Fala galera, estou aqui com o Daora Games, a gente tá aqui tentando pegar alguns estegossauros que estão ali em cima da montanha Lembrando pra vocês passarem no canal do Daora, pra verem a visão dele, até por isso que ele não tá aqui em cal com a gente E tá passando agora um deno gigante também, cuidado aí, daorinha Eu espero que ele esteja bem, e não queria atacar outros denos Se bem que esse deno aí galera, o cara tava atacando todo mundo aqui em volta, ele tava caçando filhotinhos Então a gente vai ter que ficar esperto com ele Aqui, enfim, vamos ficar junto aqui Vamos chegar próximo ali pra tentar pelo menos pegar um carnotauro de repente, alguma coisa Aí ó, só cheguei aqui, pronto Daora tá ali ó, na água, vem pra cá daora, o que que tá fazendo? Tá querendo pegar o gigante? Vamos esperar um pouquinho Caraca, olha aqui Oh, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ele tentou, aí me protegeu, valeu, obrigado Olha o carno ali, velho, isso, dá uma mordida Muito bom Aí saiu correndo agora Olha o estegão E aí estegão Pode tomar água Toma água aí de boa Não sei se é uma boa ideia, né, ir pra cima do estego Estego é forte Tá, deixa eu ver onde é que tá aquele deno, que eu tenho que ficar de olho nele Olha ali o carninho Ô carninho ali, ô carninho ali Ô carninho, ô carninho, 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 carninho Toma, peguei Mordida, mordida Aí, consegui eliminar Peguei Aê, galera, consegui caçar aqui, ó Consegui caçar o carnotauro Aê Aí, vamos se alimentar agora Dá umas giradas aqui e já era Ih, rapaz O deno gigante foi eliminado Ô louco Eliminaram o deno gigante Ô da hora, protegendo a carcaça Aê Nunca mais a gente vai precisar se preocupar aqui Com esse deno Olha só Eita, nossa Todo mundo comendo aqui Nossa, que coisa me acertou Qual é, qual é Ele só quer comer Que isso O estego tá nervoso O estego nervosaço O outro ali também tá observando Eliminaram o carnotauro, pelo que eu tô vendo Eita Calma aí, da hora Tamo aqui de boa Ó o estego Calma, estego Qual é que é Nossa, o estego é muito forte Sério Cês viram Eliminou ali o deno gigante E agora a gente tá aqui De bobeira Nem dá pra comer, infelizmente Ô ele tá ali guardando a carcaça Que que é isso? É carnívoro Estego carnívoro Olha só Ó o carno passando lá e mordendo O carno aproveitou, né Malandrão Meu Deus Mas que inteligência Ih rapaz Olha a coragem do carnotauro Comendo ali O outro chegou aqui agora O estego tá protegendo a carcaça Enquanto isso Tá um piteira passando lá em cima Bem de boa Tem o carnotauro Que tá tentando pegar o filhotinho De Estegossauro E a gente tá aqui ainda Em volta Vou tentar chamar a atenção aqui do estego Vamos ver se eu chamo a atenção Aqui tá tranquilo Pronto Olha ele vai vir aqui Ele não me viu E tá dando rabada ali E vamos dar a volta Pra dar uma olhada Só tem que ficar de olho Naquele estego Olha lá Tá o filhotinho Beleza Tem o carnotauro E tá o estegão ali Protegendo Uma hora Eu tenho quase certeza Que vai acontecer Daquele estego acertar o filhote E aí vai empalar o filhotinho Pior que é verdade mesmo Tá todo mundo aqui Bem suave Deitadão Só esperando o estego Vim Olha ele vindo Olha ele vindo Tá louco Não dá pra fazer nada Tem mais um filhote Vou dar amizade E aí pequeno Amigo Calma Nervoso Isso aí Vamos deitar E observar a batalha Que tá rolando Ali do outro lado O da hora Começou a nadar Toda velocidade Eu não sei o que ele quer Tá indo embora Volta aqui Da hora A ação tá pra lá A ação tá pra lá Olha lá os estego O que ele quer fazer Será que ele viu alguma coisa Pra cá Olha Foi pra lá Tá indo pro fundo Acho que ele vai caçar Alguma coisa Ó Tá pra cá Tá pra cá agora Vamos ver o que ele quer Enquanto isso Tá rolando lá A maior batalha Carnotauro Estego E uns piteiros em volta E falando em piteiros Tem um passando aqui Olha 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 Passou ali Bem de boa Foi pra longe É Acho que já era Nem tem como pegar isso aí Ele já viu a gente aqui Ó Tá passando de novo Passou aqui em cima Foi Foi embora Caraca galera Tá tenso Ó Vai parar ali ó Parou Caraca Parou Aqui vem Ah não Ele não vai fazer isso Não Olha ali Tá indo tomar água Ali ele ó O outro tá Eu vou pegar Vamos pegar Vamos pegar aqui ó Cadê Ali que ele foi Ali ó Ali ele Ali ele O da hora vai pegar Tá parado aqui Ó Tá tentando Tá cansado galera Tá cansado Ó Vai pegar Vai pegar Vai pegar Ah vai pegar Ó o da hora vai pegar Vamos deixar Vamos deixar ele pegar Vamos ver Vamos ver Aqui ó Tá tomando água Pegou Pegou Caraca velho Tá indo atrás Tentando pegar Tá dando mordida Caraca O da hora Tomando o olé Ali do piteira Tomou o olé O piteira mordendo O piteira tá mordendo Tá tomando o olé Ali velho Tá tomando o olé Pegou Ah não Não é possível Como é que eu tô pegando Pegou agora Já era Muito bom galera Muito bom Olha só Aê Demorou Mas conseguiu Eu quero comer Deixa eu comer aqui ó Vamos comer Ah Não tá deixando comer Aí obrigado Perfeito Perfeito Dá um giro aqui E se alimentando Aí maravilha galera Maravilha Espetinho de piteira Voltamos pra água agora Aí pronto Se camuflar E os estegos ainda estão lá Com os canotauros De repente a gente descola Alguma coisa Finalmente conseguimos Chegar aqui perto Da carcaça Do Deino gigante Parece que o estegossauro Desistiu Finalmente Vamos aproveitar Aqui e comer né Ele tá olhando ali Do outro lado Tá observando Tem um carninho Um utinho ali ó Acho que é um uta Ó tem um uta ali ó Em posição de bote Pronto Vou deitar aqui Descansar agora Ficar observando Claro que sempre Dê olho nesse estego Porque ele pode voltar aqui Beleza Nosso pai aqui gigantesco Tá de boaça também Ó lá o estego lá ó Ó Botando pra correr o uta E o uta vai passar aqui ó Ó o uta aqui Ó o uta aqui Ó o uta ali ó Vamos ver se eu pego No meio da floresta Cadê ele? Cadê ele? Ah fiquei cansado galera Tô cansado Ai Tô cansado Vou voltar bem de boa Aqui rastejando Escondidão Acho que até é bom Na verdade ficar aqui Recuperando no meio da floresta né Pronto Ficar aqui deitado Já tá tranquilo Galera Vocês lembram Que eu falei Que tinha um Deino Que é aquele Que tá caído agora Caçando outros Deininhos? Pois é Olha só aqui ó Tem um Deino filhote Esse aqui foi vítima Daquele Deino lá Tá aqui caído agora Derrotado E o da hora chegou aqui né O nosso pai De repente até a gente migra Pra outro lugar Vamos seguir pra cá Vamos ver o que que tem Olha ali ó Tá O que é aquilo? O que é aquilo? O que é a carcaça tá viva O que é aquilo? Caraca Caraca Carcaça voando Se teleportando Poder sobrenatural Beleza né Tem outro Deino ali na frente Aí vamos migrar então Peraí não Esse aqui não é o da hora não vé Eu achei que era o da hora Não é o da hora Outro Deino gigante Altos Deino passando aqui O cara pescou ali ó Tem os Carnotauros também pra cá Eu já fiquei cansado Eita nossa Peraí Pronto Olha aqui ó Aqui ó O cara nem viu véi O cara nem viu Pega ele Isso aí Morde Aí mordendo Vou morder também Vou ameaçar Aí mandei ameaça Ó o Carnotauro Caraca Reuni uma galera De Deino agora O cara faz Meu Minha nossa Nossa mordeu Corre 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 Boa Boa Da hora ali Caraca Quase pegou galera Quase Pega esse Deininho Pega esse Deininho Já era Foi pego também Caraca A gente tá fazendo a limpa Aqui nos Carnotauros Fazendo a limpa Vamos deitar aqui Peraí Ó Tá ameaçando Não não Tá vindo Nossa Consegui Quase 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 que eu fui pego Galera Eu vacilei também Fiquei ali De bobeira Onde os Carnotauros Tavam Você parece burro Olha o Carnotauro Toda hora Tentando pegar Aqui o Deino Ali ele vai Volta E a gente tá aqui Ainda deitadão Descansando Tem outro Carnotauro Desse lado aqui Até vou me levantar Um pouquinho Vamos sair bem Na manha De boa Tranquilo Tem um Deino ali Brincando com a carcaça E olha só o Toque Tamanho daquele Deino Cara O tamanho daquele Deino Ali do outro lado Parece até maior Que o da hora Diz que o da hora Tá totalmente adulto Enfim Vamos nos aproximar Aqui da carcaça Tentar comer Aí ó Sobrou Acabou a carcaça Muito obrigado Por deixarem E beleza né galera Eu não sei se a gente Vai ficar aqui ainda Eu acho até que a gente Vai emigrar Vamos abandonar Esse local Meio turbulento E a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente De ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Não esqueça também De entrar no canal Da hora Que vai estar na descrição Para você saber O que aconteceu No vídeo dele Na visão dele E até a próxima Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau